Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa O G7 que fez essa é desse jeito que ela gosta Geral na onda do lança, olha pra ela e manda Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Já lançou? Eu lancei? Não lançou? Então lança pra lança pra lança pra lança pra lança pra ela Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Aqui nesse baile é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Lança na boca, lança no peito, lança de costa O G7 que fez essa é desse jeito que ela gosta Geral na onda do lança, olha pra ela e manda Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costa Já lançou? Eu lancei? Não lançou? Então lança pra lança pra lança pra lança pra lança pra ela Gracias pra lança pra lança pra lança pra lança Obrigado.